A indústria dos games ficou louca e agora tudo quanto é jogo que sai tem elementos de RPG Então ficou meio complicado para quem realmente gosta de um RPG clássico, de um RPG no estilo dos RPGs antigos De você escolher aí os jogos só lendo o que a galera acaba te falando, né? Você tem que pesquisar profundamente para saber se aquele é realmente um RPG clássico ou se não Se é só um daqueles novos jogos, jogo de tiro, que tem um, sei lá, você pode botar uma vidinha a mais ali no personagem Ou alguma coisa, né? Então o que a gente vai fazer hoje é dar uma definida para vocês aqui Porque como está tudo muito complexo, tem muito RPG maluco nos dias de hoje Nós aqui da Join Video Games vamos trazer para você, fã de RPG, os 5 melhores RPGs do Xbox One Eles podem pegar o seu mundo Eles podem pegar o seu coração E te cortarem de tudo que você sabe Mas se é o seu destino Então cada passo em frente vai sempre ser um passo mais perto de casa O primeiro jogo da nossa lista, eu não preciso falar muita coisa, é só falar que é Kingdom Hearts 3 E Kingdom Hearts é a franquia que é basicamente a evolução do Final Fantasy, né? Eles pegaram aquele gameplay que a gente tinha antigo no Final Fantasy Gameplay de turno e tal E misturaram com a Disney e botaram porradaria com uma chave Você não é mais tão violento assim Você não pega uma espada cortante, um machado Não, você usa uma chave para bater nos seus adversários Ficou tudo bonitinho, gráficos lindos, gráficos maravilhosos Uma história confusa para caramba Mas ainda assim é um jogo que é muito agradável de se jogar Tem, como eu falei, um gameplay bem divertido, né? Diferente daquele gameplay de turno que a gente está acostumado a ver da Square Enix Não, eles conseguiram fazer uma parada diferente desde o primeiro Kingdom Hearts E agora nesse 3 eles conseguiram deixar isso muito bem feito É o melhor gameplay da saga, da história de Kingdom Hearts E ele ainda consegue trazer muitos elementos de Summon Todos aqueles elementos que a gente está acostumado a ter nos Final Fantasy da vida e da Square Eles conseguiram trazer de um jeito mais ativo, né? De um jeito mais... não tão parado quando a gente estava acostumado E colocaram no Kingdom Hearts que ficou espetacular Além, óbvio, de ter todos os elementos da Disney aí, né? Toy Story, tem o Piratas do Caribe Tem um monte de filme da Disney misturado aí no Kingdom Hearts 3 E, com certeza, é um dos melhores RPGs do Xbox One O segundo jogo da nossa lista é um pouco roubado, mas é Fallout New Vegas Sim, e é um jogo de tiro primordialmente É um FPS, mas eu coloquei aqui o New Vegas Não coloquei nenhum outro Fallout aqui Nem o 3, nem o 4, nem o 76 aí que saiu Eu esqueci o nome, acho que foi o 76 que saiu Então, olha, eu coloquei o New Vegas aqui Porque ele realmente, na minha opinião, ele é o único que é realmente um RPG O foco dele é ser um RPG de toda essa franquia nova aí, né? Desde que o Fallout virou um jogo de tiro em primeira pessoa Porque ele sim te dá várias e várias opções pra você terminar as missões que ele tem Você não tá com o saco de ir lá e pegar o item que aquela velhinha falou pra você pegar Atira na cabeça dela e rouba o item que você quer dela Você não tá com o saco de conversar, de batalhar, na verdade, com esse cara aqui Que é da Legião aí, que você tem que batalhar com ele pra você ganhar a guerra e tal Não precisa, vai lá, desenvolva os seus skills aí de fala Seja um bom falador e você consegue, no papo, só desarmar esse cara E conseguir fazer com que a situação fique ao seu favor só falando Então, eles focaram bastante nisso, né? Pra pegar aquele jeito antigo do Fallout, lá dos dois Fallout originais Que saíram há muito tempo atrás pra computadora e pro PC E trouxeram pra esse novo modo do Fallout, né? Pra esse novo modo de FPS que acabou trazendo Então, o New Vegas é o melhor disso E ele entra aqui, ele é um jogo do Xbox 360 Mas, como o Xbox One tem aí a retrocompatibilidade Você pode jogar no seu Xbox One com gráficos melhorados ainda Então, cara, não poderia estar de fora aqui dessa lista Fallout New Vegas O terceiro jogo da nossa lista é Wasteland 2 E se o Fallout New Vegas, ele pegou tudo aquilo que tinha no Fallout antigo E botou num FPS do Fallout novo O Wasteland, não O que ele faz? Ele pega tudo aquilo que tinha no Wasteland original lá de 1988 O jogo lá com gráficos horroríveis, né? Pra época era bom, mas jogos horroríveis E faz o quê? Ele só bota gráficos novos E é isso que acontece O gameplay é basicamente o mesmo Óbvio que, né? Tá sendo adaptado à nova tecnologia Mas ele mantém, sim, essa tradicionalidade da série Ele consegue deixar o Wasteland O antigão lá, que todo mundo amava, né? Que foi um jogo muito famoso E que consegue trazer pras novas mecânicas E pros novos consoles aí Pra você jogar com uma maestria total Tanto de gráficos quanto de gameplay, né? Ele traz tudo isso, então traz tudo aquilo Você pode criar o personagem do jeito que você quiser Você cria a história dele O jogo é totalmente aberto Os diálogos Mesma coisa que no outro Fallout ali Você pode ganhar no diálogo Você pode ganhar na batalha Você tem um mundo bem grande pra você explorar Cara, é um jogo que a galera não fala muito Mas eu recomendo demais pra você que é fã de RPG Wasteland 2 Vale muito a pena Tá pra sair o 3 aí Mas enquanto não sai Jogue o 2 O quarto jogo da nossa lista é Fable Trilogy É um dos RPGs originais do Xbox É um RPG de ação, Fable, né cara? Pra mim, é um jogo que marcou a minha história Que marcou a minha vida Eu adorava o Fable original Adoro até hoje, na verdade E essa versão aí é uma versão que vem com os 3 jogos da série, né? Vem o primeiro, que é o Fable original, né? Só que é a versão com remaster aí, né? Com novos gráficos e tal Que esse, o Fable original é lá do primeiro Xbox, né? Da época do Playstation 2 aí, do Xbox normal E ele também traz Fable 2 e Fable 3 Que na minha opinião são um pouco inferiores ao primeiro Fable O primeiro Fable é o melhor de todos Mas é o pacote completo, né? Você tem os 3 jogos Então não vale a pena você reclamar Mesmo que os outros 2 sejam um pouco inferiores ao primeiro Mas você ainda tem esse pacote completo pra você jogar E ele também tá disponível aí Nessa retrocompatibilidade excelente que tem no Xbox One Vale a pena você testar É um dos RPGs que realmente definiram a sua geração aí, né? Ele é um RPG de ação muito da hora, muito divertido Então teste Fable Trilogy, jogue Eu tenho certeza que você vai adorar Não só sei o que eu tô falando O mundo inteiro ama Fable E o quinto jogo da nossa lista é South Park The Fractured But Whole Sim, o jogo do South Park Quem diria que as mentes por trás dessa série animada Espetacular da TV Também conseguiriam fazer jogos sensacionais, né? A gente já teve lá o South Park Stick of Truth Também que saiu Tem pro Xbox One também Tem aí pra todas as plataformas que você pensar Mas eles conseguiram trazer com o Fractured But Whole Aí o segundo jogo da franquia Uma experiência muito mais legal O gameplay ficou muito mais divertido Tem agora um jeito um pouco mais tático, né? Um RPG um pouco mais tático Eles também conseguiram trazer Com que a história fizesse muito mais Sei lá, fosse muito mais ampla, né? E abrangesse aí todo esse negócio de super-herói Que tá tanto na mídia assim Então, mano, ó É espetacular É um dos jogos que você vai adorar jogar Enquanto você estiver jogando Você vai cair de dar risada De tanto dar risada Porque é extremamente engraçado Não perde em nada pros episódios Aí que acabam saindo na TV, né? Porque realmente foi escrito Pelos próprios produtores aí da série, né? Pelo Trey Parker e pelo Matt Stone Então vale a pena você jogar Com certeza você vai rir E ainda vai se divertir bastante Jogando South Park The Fractured But Whole South Park The Fractured But Whole Mas é isso aí, pessoal Esse aqui foram os 5 melhores RPGs do Xbox One Tenho certeza que faltaram vários aqui na nossa lista Mas como só cabe 5 aqui na nossa lista Eu vou deixar pra você aí que tá assistindo o vídeo Essa opção aí de deixar nos comentários Os outros jogos que faltaram na nossa lista, tá? Então deixa aí nos comentários Os jogos que vocês acham que poderiam ter entrado aqui também E também não esqueçam aí de deixar aquele joinha maroto Pra ajudar a gente na divulgação De seguir as nossas redes sociais Pra você não perder nada aqui do canal da Joinville Games E também não esqueça aí de seguir De se inscrever no canal, desculpa E acompanhar todos os outros vídeos Que a gente faz aqui no canal da Joinville Games Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... E também... E também... E também... E também... E também... E aí O que é isso?